Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal Quero mais é viver Antes sou Do que ser infeliz Sei que vou Encontrar direto Pro meu coração Palma da mão Enquanto eu não encontro Eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro Eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro Eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro Eu vou pagalando Enquanto eu não encontro Eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro Eu sou da boemia Da lua Enquanto eu não encontro Eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro Eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro Eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro Eu vou pagalando Enquanto eu não encontro Eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro Eu sou da boemia Da lua Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração Palma da mão Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na vida Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir na onda Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou padeando Enquanto eu não, enquanto eu vou padeando Enquanto eu não, enquanto eu vou padeando Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia Da lua Enquanto eu tô, enquanto eu tô contindo a vida Enquanto eu tô, enquanto eu tô, tirando bota Enquanto eu tô, enquanto eu tô, deixando em boca Enquanto eu tô, enquanto eu tô, eu vou pagar a mão Enquanto eu tô, enquanto eu tô, eu vou pagar a mão Enquanto eu tô, enquanto eu sou tua polêmia Da lua Da lua Da lua Quer saber? Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual amei você A inveja aplaudiu A saudade apertou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual amei você A inveja aplaudiu A saudade apertou Quando meu pranto caiu Sorrindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu mas aguentou Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Desengano Acorde mais o meu viver Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer Ainda te amo Mas eu não posso mais sofrer O desengano Acorde mais o meu vida Ainda te amo Acorde mais o meu viver Ainda te amo Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o meu pai de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não pedi que comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não pedi que comece a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Firma um pacote até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não pedi que comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feia Eu conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não pedi que comece a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Firma um pacote até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda samba pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor É o seguinte, a hora é essa Todo mundo juntinho na palma da mão Chega mais A batucada, a batucada te pegou Sou moleque e começa a tocar Toca esse pandeiro aí Eu quero ver o povo balançar A batucada, a batucada te pegou Sou moleque e começa a tocar Toca esse tantã aí Eu quero ver o povo balançar A batucada, a batucada te pegou Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar Só te falei, mulher Aqui é só pagode Vem juntinho com a gente É, chega mais taquinho Flamizinho, Cássio Leandro Marquinho e Alain também É, sou moleque É, chega mais taquinho Legenda por Sônia Ruberti